Cientistas identificam possível paciente zero da peste bubônica, morto há 5 mil anos. Os cientistas juntam pistas sobre o paciente zero, que teria pego a peste de um roedor. Cientistas identificaram um homem que poderia ser o paciente zero da praga, que causou a peste bubônica na Idade Média. Um homem que morreu há mais de 5 mil anos na área, em que hoje a Eletônia teria sido infectado com a cepa mais antiga conhecida da doença, de acordo com novas evidências. A praga varreu a Europa em 1300, exterminando até metade da população do continente. Ondas posteriores da praga continuaram a acontecer ao longo de vários éculos, causando milhões de mortes. Até agora, esta é a vítima de peste mais antiga identificada que temos, disse Ben Krause Kiora, da Universidade de Kiel, na Alemanha, sobre os restos mortais do homem de 5,3 mil anos. O homem foi enterrado com três outras pessoas em um cemitério neolítico na Letônia, às margens do rio Salak, que deságua no Mar Subáltico. Os pesquisadores sequenciaram o DNA dos ossos e dentes de todos os quatro indivíduos, e os testaram para bactérias e vírus. Eles ficaram surpresos ao descobrir que um caçador-coletor, um homem na casa dos 20 anos, foi infectado com uma antiga cepa de peste causada pela bactéria Yersinia pestis. Ele provavelmente foi mordido por um roedor, pegou a infecção primária de Yersinia pestis e morreu alguns dias depois, talvez uma semana depois, de choque séptico, disse Krause Kiora. Os cientistas acreditam que a antiga cepa, possa ter surgido cerca de 7 mil anos atrás, quando a agricultura estava começando a aparecer na Europa Central. Eles acham que a bactéria pode ter saltado de animais para humanos em diversas ocasiões sem ter causado grandes surtos. Mas, com o tempo, ela se adaptou para infectar humanos, evoluindo para a forma conhecida como peste bubônica, que se espalha por pulgas, e se alastrou pela Europa medieval, causando milhões de mortes. A ideia de que as primeiras cepas da peste demoraram a se espalhar contradiz muitas teorias sobre o desenvolvimento da civilização humana na Europa e na Ásia e põe em dúvida a hipótese de que a doença causou grande declínio populacional na Europa Ocidental no final do Neolítico. Outros pesquisadores elogiaram o estudo, mas disseram que ele não descarta a possibilidade de que a peste estivesse se espalhando amplamente na Europa neste momento. Os humanos geralmente contraem a peste depois de serem picados por uma pulga de um roedor que carrega a bactéria que causa a doença, ou ao interagir com um animal infectado com ela. A doença ainda existe hoje, mas é tratável com antibióticos e diagnosticada precocemente. A pesquisa foi publicada na revista científica Cell Reports. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.